Então a gente tem mais novidade aí, Carla, da política britânica. Temos, vamos defender a esquerda. O que está acontecendo com o Labour, hein? A esquerda, a esquerda, Vasco. Bom, tem uma expulsão dos marxistas, dos socialistas, o Labour cada vez mais fica um partido, como é que fala, um partido bonitinho, arrumadinho, né? Assim, que vai poder ser eleito, né? Que os imperialistas vão permitir um partido de esquerda porque não tem socialista, não tem marxista, não tem sindicalistas, né? Então vai poder existir um partido de esquerda chamado Labour e a gente vai passar todas as leis e ninguém vai protestar contra, né? Aliás, também é proibido o protesto. E vai ter a conferência do Labour esse final de semana. O Socialista Peu tinha sido expulso do partido e estava protestando contra essa saída, né? Inclusive, parece que os jornalistas, né? O pessoal do jornal Socialista Peu foram barrados, né? Da própria conferência também. Não podem cobrir a conferência. Exatamente. Como o Partido da Causa Operária tem a sua imprensa, esse grupo, também tem o jornal deles. Eles não permitiram a entrada. Claro que vão ter membros lá dentro, né? Vão estar do lado de fora fazendo eventos. Mas proibiram pra entrar os tabloides, o The Sun, que é, sabe, o lixo do lixo jornal de imprensa entra na conferência do Labour. Mas quem praticamente fundou, é a base de um partido que se diz trabalhista, não pode entrar, né? Quem defende o operário, o trabalhador, que vem com uma base marxista, defende os oprimidos, que é a característica máxima da esquerda, não. Não, não pode entrar na conferência. Isso é muito sério. E no outro final de semana, tem a conferência dos conservadores. Aí a gente espera pra ver o que vai acontecer nessa conferência. E o que o pessoal tá falando da conferência do Partido Trabalhista? Bom, então, como eu disse, assim, eu sei que até vão ter membros do PT presentes, né? Assim, é numa cidade aqui da Inglaterra chamada Brighton, que é na beira da praia, uma cidade super carioca, sabe? Tem um glamour ali, né? Então vai ser em Brighton. Então, bastante gente vai atender. Só que vai ser uma conferência, assim, comandada por este, pelo presidente do Labour, né? Hoje eu ouvi uma coisa muito engraçada, né? Falaram dele, que ele era... Que o Gordon era o... O Mr. Bean... Não, o Gordon era o Stalinista e se transformou no Mr. Bean, que a gente conhece, aquele comediante, né? Aí agora o Keith Stammer, não. O Keith Stammer, ele era um Mr. Bean e tá se transformando no Stalin. Nossa. E quem falou isso foi o Ken Law. Aliás, tem uma parte também do... Um grupo do Labour, que chama-se A Voz Judaica, eles também estão sendo expulsos. Qualquer pessoa que levante para falar alguma coisa que contrarie e que defenda a Palestina, recebe advertência. Então, eu participei... Mas esse grupo da Voz Judaica, ele é um grupo de judeus que defendem a Palestina? Isso. E eles estão sendo expulsos... Do partido. E eles estão sendo acusados de antissemitismo por defender a Palestina, sendo judeus? Exatamente. Exatamente. O cineasta, o Ken Law, estava nessa reunião, e eu até tenho uma cópia da carta de advertência para uma dessas militantes, membros do partido. É um absurdo, realmente. Quer dizer, e isso não aparece na imprensa. e, assim, o Jeremy, ele sai nas ruas. Qualquer... Eu acredito que ele vai estar no final de semana lá em Brighton, na conferência do Labour. Ele aparece, mas, assim, a população tem como presidente do Labour, como a figura do Labour, infelizmente, é o cheirosinho do Kay Stammer, né? que ele... que é o que aparece, né? ele dizia... É muito, assim, é... Muita coincidência como foi feita a expulsão do Jeremy Corbyn, assim, e você vê as falsas acusações, as estampas de antigos jornais dele, como lembra o que aconteceu com o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado.